Agora fala pra eles, o que é que você vai fazer a batida de final? Cagado! No vídeo de hoje, rapaziada, vamos fazer um desafio aqui com a molecadinha, dá um salve aí. Salve, droga! Pedro, Iaguinho, vulgo jogador, esse aqui é o Neymar, chama ele de Neymar. Esse aqui é o... Marciano. É, igualzinho, igualzinho. E é isso aí, entendeu o vídeozão? Espero que vocês gostem, entendeu? Se inscrevam no canal que faz mais o que? Deixe o like, pô! É, isso aí. Deixe o sininho. Vou falar alto, pô! Maluco! E aí, espero que vocês gostem, vamos fazer... Nós três aqui, um versus o outro aqui. Pode ficar qualquer perna, o importante é acertar quem acertar três vezes primeiro. Ou duas? Pode ir, três. Três, vai conseguir? Eu não vou conseguir. Ah, três vezes, três vezes, quem acertar ganha isso. Vamos lá pro vídeo, rapaziada. Vamos lá, botar ali, é isso. Vamos lá, vamos lá. O Pedro é o primeiro, vai. Eu sou o último, eu sou o último. Quase! Quase! A cara é muito linda! A cara é muito linda! Aqui, preto! O que? O Marcelo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL METIRA! É METIRA! METIRA! Eles acertam 1, se acertar mais 1 ele ganha! É você! Eu sou o craque! Eu sou o craque! E agora, fala que eles têm uma batida de piada! Respeita, você aprendeu comigo. Perdi, perdi, perdi. Caiotinha, você está o olho direito. Você está o olho direito. Eu setei o olho direito. Caiotinha, Pedro. O Pedro está botando porra. Corta, corta, corta. Corta depois. Corta depois. Corta, corta a gravação. Corta depois. Está perdendo coisa. Mas de que lugar você está chutando? Corta, corta. Olha a pergunta do C aqui. Onde você está chutando? Cadê? É, agora? É. Quem acertar mais uma? Quem acertar mais uma agora entre as duas. É, quem acertar duas primeiro. Tá boiado. Quase. Eu não vou brincar, não. Eu vou brincar, não. Eu vou brincar, não. Opa, vamos derrubar. Vai mais para trás agora. Vai mais para trás agora. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Pegou certinho. O que? 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 Enfim algumas ruas. Isolei uma coisa, vamos pegar? 3 minutos, ele é fora, ganhei porra O cara do vídeo foi esse, fraco, lógico que eu ia ganhar, ele chegou perto, mas não pode dar o final dele Não pode saber se ele caiu aqui, ele chegou mais perto aqui e abatiu, não é uma pena Infelizmente, não foi hoje que vem É, fraco, não me aprendi, entendeu? Ele aprendeu a bater de caminhão do quadro de mim mesmo Isso aqui, não pode saber se não acertou, caiu ali também, mas acontece, tem muito disso, não pode desistir Dê o próximo vídeo está junto aí com nós também Eu vou fazer uma final, na final só tá de cima pra quem? Não, na próxima eu vou torcer pro Marcelo Esse aqui mesmo, na próxima eu vou torcer Desculpa, deixa no comentário, esse aqui Hashtag Marcelo Hashtag BrianoFestCoVit Não, Marcelo E aí, rapaziada Gostaram de participar? O Elisão Rapaziada Jogador claro Você vai dar muita coletiva ali Ô, meu primeiro chute foi melhor com seus dedos Mentira Foi não, foi ele foi mais bonito É isso rapaziada, o vídeo foi esse, se inscreva no canal, deixa o likezão pra nós E ativa esse vídeo Isso aí Valeu E comenta aí E é isso rapaziada, comente muito Valeu, valeu Valeu